Olá, amores da Massu! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, pra minha intimidade, vocês vão ver as minhas coisinhas íntimas que eu vou aqui organizar o meu guarda-roupa e quero que vocês venham junto comigo pra gente ver se trocar algumas dicas aí, certo? Se vocês tiverem aí alguma dica de organização é só escrever aí nos comentários que vocês vão me ajudar muito, tá bom, gente? Então, quem sabe eu não vou levar alguma dica pra vocês e vocês trazerem pra mim também, tá certo? Então, vem comigo! Então, deixa eu me apresentar primeiro, antes de vocês verem minha bagunça Pra quem não me conhece, eu sou Márcia Bonfim, tá? Conhecida como Massu Sejam todos bem-vindos aqui a este canal, o canal é de vocês Se não é inscrito, se inscreve, tá bom? Se não, me segue lá no meu Instagram, me segue lá também que lá tem muitas dicas também muito bacanas de beleza Tem meus stories lá, que eu tô no meu dia-a-dia lá mostrando a vocês Dá like, comenta, porque vocês, assim, fazendo isso, vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Então é isso, gente, bora começar aqui a organizar isso porque é a tarde, já são 3 horas da tarde Vocês sabem como é, né? Organizar guarda-roupa Chega no metade do caminho, a gente fica com preguiça, né? Me conta aí se vocês são assim também Então, bora adiantar Então é o seguinte, gente Primeiro, vamos fazer uma panorâmica aqui da bagunça, certo? Lá em cima, não tá tão desarrumado Mas tá precisando dar uma organizadinha As roupas aqui estão, assim, meia fora de ordem Tem blusa de manga na frente junto com manga curta Aqui também tem vestido junto com blusa, certo? Então tem roupa de Lucas aqui Então a gente vai começar a fazer essa panorâmica aqui da bagunça, sapato ali, tudo desorganizado fora do lugar Essa parte aqui também não tá, geralmente, como eu organizo Essa parte aqui também do meu short, dessas coisas Olha só, tá bem bagunçado A parte aqui também de cima tá bem bagunçadinha Mal dobrada as coisas Olha só, a parte de Lucas também fica melhor Tá organizada, mas fica mais organizadinho Aqui também tá precisando limpar Essa parte aqui é uma bagunça Eu quero organizar isso, tudo misturado No meu dia a dia, no uso Eu jogo pra lá, jogo pra cá Tem aqui as minhas beijoteirias também, tá? O que mais eu posso mostrar pra vocês? Minhas gavetas, gente, tá precisando muito Olha só a bagunça Muito bagunçado Todas as partes são bem bagunçadas, olha só Tudo mal dobrado Então a gente vai organizar isso aí Deixa eu ver aqui a parte de baixo Também, olha só Nossa, meu Deus do céu Tá muito bagunçado É, aqui também Aqui a parte de Lucas tá até que tá arrumadinha Mas tá bagunçado Fica melhor do que isso, tá, gente? Essa parte aqui é a parte de roupa de dormir Já sabe, né? Tira e bota, joga aí E é isso Vamos ver, fazer essa panorâmica E depois eu volto pra gente Ver se melhorou alguma coisa, né? Gente, é o seguinte Então eu já vou começar aqui Por essa parte aqui Pela minha parte Eu acho melhor começar Porque é mais coisas Então demora mais Então eu vou começar pelas minhas Pela minha parte A minha parte com guarda-roupa E aí eu vou mostrando a vocês O que der pra eu parar Pra dar alguma dica Alguma coisa assim Eu paro Mas eu vou botar assim Num aceleradinho Porque é pra... Não demorar muito, né, gente? Se você... Gente, arrumar guarda-roupa Demora muito Já pensou que vocês ficarem aqui Cada minutinho do que eu tô falando Organizando, dobrando Ave Maria Vocês não só vão deixar De assistir esse vídeo amanhã Então vamos lá Tchau 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 Gente, eu tento sempre colocar No máximo duas camisas, né? Se for... Ainda mais se for camisa pesada Como essa jeans, assim Aqui tem uma jaqueta E tem uma jaqueta mais curta E uma jaqueta mais comprida Tá? Então eu tento colocar Só duas Quando a peça é assim Grossa, né? Pesada Quando a peça é mais fininha Alcinha, assim Se der pra colocar duas ou três Eu coloco Mas porque também não tem Muito cabide, né gente? Não tem muito espaço E assim, ó Eu vou sempre colocando Manga longa atrás Manga mais curta E aí até alcinha fina Tá? Gente, eu falei em jaqueta Mas acho que já tá na hora De tirar jaqueta Roupas assim de frio Embalar e colocar em outro lugar Pra dar espaço Porque já estamos no calor Inclusive eu tô aqui morrendo de calor Tô suando Vocês não tem noção Vou tirar todas as mangas compridas Principalmente as pesadonas Pra poder dar uma aliviada no guarda-roupa E organizar melhor, né? Porque já estamos no verão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto, gente Terminei A arrumação aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Alguns detalhes, né? De como eu arrumo o guarda-roupa E mostrar pra vocês o depois, né? Já mostrei o antes Agora eu vou mostrar o depois Vamos lá, né? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem Então, foi o que aconteceu aqui Deixa eu mostrar Distante Pra vocês verem Olha só A arrumação Aqui essa parte Isso aqui é o fio Essa parte do meu shorts Aqui a parte de cima Dei uma Dei uma Dei uma Dei uma ajeitadinha, né? Dei uma ajeitadinha, né? As calças de loucas Aqui eu consegui separar, né, por cores, cores mais escuras, camisas de tecido, cores mais vibrantes, branco. Aqui a minha parte da gaveta. Eu fico meio indecisa de como eu arrumo, certo? Eu acho assim, abertinha, mais prático de eu poder ver as roupas que eu tenho. Porque eu já arrumei uma vez, toda assim, em rolinhos, mas eu acho meio complicado. Eu sempre, sempre tô mudando, né? Então aqui eu já arrumei, como vocês viram. Aqui, aqui em cima é camiseta, aqui são camisas de manguinha. E aqui minhas roupas de dormir, tá? Essa parte aqui também, dos sapatos de Lucas, eu arrumei direitinho. Tá mais ou menos organizado, tá? Essa aqui, como eu mostrei pra vocês, tava uma bagunça danada. Tirei um monte de coisa, diminuí isso ali fora, ou botei em outro lugar. Organizei. Aqui foram as roupas de cama também, que eu tenho uma organizadinha melhor. Aqui são os meus vestidos longos, vestidos curtos. Macacão. É nessa parte aqui. Conjunto. Não é? Vestido. E tal. Macacão aqui, vestido longo. Aqui estão minhas blusas. Aqui no fundo eu tenho mangas compridas e coloridas. Tirei tudo de frio, né? Os casacos. Manga comprida mais pesada. Eu deixo essas aqui, que às vezes eu posso usar em alguma coisa à noite. Gosto também de usar essas blusinhas assim, como saída de praia, né? Então eu deixo elas aqui, que pode ser que sirva agora no verão. Aqui na frente também. As partes claras, coloridas. Aqui a parte das minhas calças. As camisas de Lucas. Dá pra ver que deu uma melhorada boa, né gente? Olha. E aqui é onde as roupas de dormir também. Então é isso. Dei uma geral bem legal aqui no guarda-roupa, porque estava precisando demais. Voltou a mostrar as minhas bolsas. Eu deixo elas aqui separadinhas. Está um pouquinho escuro aqui, né? Meus sapatos eu deixo eles no saquinho. Principalmente esses que são brancos. Esse daqui é até da Shein. Os sapatinhos, né? Esse daqui é o meu tênis da Eri, que eu deixo aqui direitinho. Minhas sandálias. Sapatos de sandálias de salto eu deixo dentro do... Da caixa, porque eu não uso muito. Tenho o meu tênis aqui, minha bota. E é isso. Mais ou menos organizado, né gente? Então é isso, meus amores. Hoje vocês fizeram parte da minha rotina, né? Do meu dia a dia, que é arrumar as coisas. E hoje eu tirei o dia pra poder arrumar meu guarda-roupa. Hoje foi até rápido. Acho que era porque eu estava gravando. Eu tinha que mostrar o conteúdo pra vocês logo completo. Antes que eu me cansasse. Eu consegui. São mais ou menos quatro horas. Quatro e meia. Ou cinco. Não é seis horas ainda. Então de três horas até mais ou menos umas quatro, quatro e meia. Tá beleza. Consegui organizar as coisas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham trazido alguma... Algum insight assim legal pra vocês. Também arrumarei o guarda-roupa de vocês. Ou pelo menos incentivem vocês, né? A arrumar o guarda-roupa, gente. Porque não tem nada melhor do que um guarda-roupa arrumado. Um cantinho também arrumado. Que a gente se encontra, né? E a gente também acaba ficando mais leve, né, gente? Não tem comparação. Você tentar se organizar. Então é isso, meus amores. Curte o vídeo. Comenta-me. Conta aí o que é que você achou. Tá certo? Um beijo da preta. E até o próximo vídeo. Dicas de beleza. Canal da Maçul.